Música Somente aqueles que foram aprovados podem subir na torre. Ah, você! Você pode passar. Eu realmente amo esse lugar. Quando eu estou aqui, com os meus pokémons, olhando para o céu aberto, logo assim, mano... Meio Lucario! Tchau! Opa, galera! E sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa série de Pokémon Y aqui no canal Runyudo Play. E você que acompanha essa série, estava esperando um novo episódio. Cara, é muito bom ter você aqui e a sua presença aqui me incentiva ainda mais a trazer Gameplay para este canal, para a nossa família Play. No último episódio, finalmente conseguimos derrotar o terceiro ginásio. Eu acho que é o terceiro ginásio da Corina. Fica para cá, né? E agora temos que ir até aquela torre lá, né? Aquela torre que tem a estátua do Lucario ali. Temos que ir lá, mas primeiro eu vi que tem um item aqui, ó. É um Enter Máximo. E antes de continuar, galera, eu quero fazer uma observação aqui e um destaque com vocês. Tá vendo que antes desse vídeo aqui, o vídeo anterior, tinha muitas frases que não estavam traduzidas. Ainda estava na fase beta essa tradução, mas agora, né? Essa ROM está totalmente traduzida, né? E foi graças ao Fred. É exatamente esse comentário que está aparecendo aqui na tela. Foi graças a ele e a sua equipe, né? Que essa ROM aqui foi traduzida, né? Então o diálogo da maioria, eu acho que todos, né? Os treinadores vão estar em português. A gente vai ler bem legal e vocês vão entender a história ainda mais, né? E muito obrigado aí, Fred, se você estiver assistindo esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Eu peço a vocês, galera, que dão um apoio lá no site deles, dos desenvolvedores. Porque eles têm muito trabalho para trazer essa tradução para nós. E a gente joga aqui sem saber que eles tiveram todo esse trabalho para traduzir. Para hoje você jogar em português essa ROM totalmente excelente. Então vamos dar esse apoio para eles, para que mais jogo venha a ser traduzido. Ultra Sun, Ultra Moon, vários jogos de Nintendo 3DS aí venha a ser traduzido. Beleza? Opa! Ah, Corina, digo, a sucessora da Mega Evolução está te esperando no topo da torre. Tá bom. E aí, tá fazendo o que aqui? Triple R, eu acho que você e Serena irão competir um contra o outro e ficarão realmente fortes. Eu tô tão feliz que estejam viajando juntos. É, né? Então, o topo da torre, galera, a gente vai ter que enfrentar os carinhas aqui, como esse cara aqui. Somente aqueles que foram aprovados podem subir na torre. Oh, você! Você pode passar. Pois é, né? Agora eu posso passar, seu doido. Nunca mais fique na minha frente. Seu seu maluco. Deixa eu ver o que tem pra cá, cara. Eu não me lembro muito bem, eu acho que é treinador. Então, você sabe o verdadeiro nome do Guru? Da Mega Evolução? É. Cor Queen. O que? Eu não entendi nada. É muito, muito tempo atrás. Um treinador veio para essas terras acompanhado de um lucário. Eles encontraram duas pedras estranhas. Dizem que isso levou à primeira Mega Evolução no mundo. Ah, tá certo, né? Aqui a gente não pode dormir. Só podemos bater. Olha só essa estátua aqui do lucário. Que demais! Que detalhe... Legal, né? Detalhe muito bacana. E vamos continuar aqui subindo essa torre. Vamos ver o que tem pra cá. E mais conversação. Soca só. O Guru da Mega Evolução é aparentemente um descendente do primeiro treinador. A evoluir um lucário em sua forma Mega Evoluída. Show! Pois é. Glucar! Bem bacana, né? Vamos subir. Continuando. Opa. Cara, não tem um item nesses quartos, não? Oi. Parece um mago, velho. Como você foi bom se eu fiz seguinte para subir até aqui. Eu quero te presentear com isso. Claro! Até que enfim, cara. Eu sabia que ia ter alguma coisa para a gente. Movimento baixo. Que tipo de movimento é esse? Eu estive pensando. Será que talvez o fato das pessoas terem várias maneiras de extrair o máximo de poder dos pokémons seja uma mensagem para a gente olhar todas as possibilidades? Sei lá, velho. Quando era jovem, o professor Cicúmoro treinou duro aqui para aprender sobre Mega Evolução. Mas ele viu que não tinha o que era preciso e saiu bem rápido. Ah, então ele perdeu muito, né? Nesse treinamento que ele fez. É, acontece, né, professor Cicúmoro? Nem todo mundo nasceu para ser treinador pokémon. É a vida, né? Ó, chegamos. Tá aí a Corina novamente. Eu realmente amo esse lugar. Quando eu estou aqui com os meus pokémons olhando para o céu aberto, logo acima, todas as minhas preocupações desaparecem e eu sinto como se tudo estivesse ao meu alcance. Pois é. Muito obrigada por vir até aqui. Foi decidido que este deveria ser o lugar onde o Mega Anel seria entregue. Tudo para ter certeza que nunca esqueça esse momento e voltar os nossos olhos para o alto, ao mijão do céu. Aqui, este é ele, o seu próprio Mega Anel. Ele está na forma de um bracelete, então é super fácil de usar. Olha só. O Nildo equipou o Mega Anel em seu pulso esquerdo. Ah, que legal, velho. Da hora. Eu, seu pokémon, a Mega Pedra é correta e tente batalhar com ele. Seu pokémon certamente responderá ao chamado do Mega Anel. Tá bom. Hum? Lucario, o que há de errado? Epa, o que é isso? Lucario, você tem certeza? Você quer batalhar ao lado desse treinador? Nem sei o que dizer. Eu estou chocada. Em saber que um treinador viajante parece ter um laço mais forte como... Você. Um laço mais forte com você do que eu. Bem, ele deve ter algo bem especial. Então, o que você me diz, treinador? Você e Lucario vão batalhar contra mim? E o meu Lucario? Uma batalha de Lucario contra Lucario. Isso não será nada menos que fascinante. Ambos têm Lucanitas nas mãos. Que tal, vejamos, esse show para a entrada. Vamos lá. Posso sentir a paixão do Lucario. Possivelmente é só porque eu não quero perder. Para outro Lucario. Mas pode ser que seja só a mesma sintonia. A mesma vibração. E aí? Vai dormir? Você está pronto, Lucario? Vamos dar... A ele tudo, né? Deu para ler. Foi rápido. De novo vou lutar com a Corina. Só que é dessa vez, Lucario contra Lucario, né? Beleza. Então tá, né? Vamos de Mega Lucario. E já que o Lucario é do tipo metal, com certeza... Esse ataque vai sofrer dano nele. Mas eu posso usar um ataque... Fúria do Osso. Que eu ataco mais de uma vez. Vamos arriscar. Mega Lucario. Tchau. Yeah, que legal, velho. O cara evoluiu o dela também. Será que ele deixa de ser metal? Ah, cara. Eu acho que eu vacilei, velho. Olha, não tirou quase nada. Não tirou quase nada, velho. Ferro! Muito eficaz. O ataque do Lucario aumentou. Tô com medo agora. Mas eu ataco primeiro. O que tu acha disso, maluco? A Corina levou farela. Que laço incrível vocês têm. Que poder extraordinário. É, né? Faz parte. Que batalha explosiva. Eu posso dizer que ambos os Megas Lucario não se seguraram nem um pouco. Com laços fortes com esses, você não terá problemas de desencadear a mega evolução dos seus pokémons. Eu acho que vai ser melhor você ficar com esse Lucario enquanto você estiver na sua jornada. É evidente que vocês dois fazem uma equipe verdadeiramente inacreditável. Lucario está olhando atentamente para Runildo. Você quer pegar o Lucario para você? É claro. Sua equipe está cheia. Por favor, escolha um pokémon para mandar para a caixa do PC. Pois é, né, cara? Temos que colocar um pokémon e vai ser o Raulute. É o John Cena. Tchau. Eu vou ficar com o Lucario, John Cena. Vamos dar um nome, então, para o Lucario? Sim. O nome dele vai ser o Rock. Por que o Rock? O Rock, aquele cara lá que faz o Rambo, né? Ele tem um filme de lutador e o nome do lutador é o Rock, né? Rock Balboa. É, exatamente. Ele mesmo. Enquanto treinadores e pokémons tiverem uma bondade de cuidar e dar coragem uns aos outros, o mundo será repleto de sorrisos. Pois é. E aí? Ai, sim, né? Então é isso, galera. Conseguimos o nosso lugar aqui. Muito demais. Muito bacana, né? E vamos poder prosseguir na nossa viagem no episódio que vem. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui de Pokémon Y aqui no canal Runildo Play. No próximo episódio, a gente vai continuar nossa viagem daqui, quer dizer, lá da cidade, né? Do ginásio. Eu já vou estar lá e espero que vocês me acompanhem no próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço do Runildo Play. E até o próximo vídeo. Tchau.